Vitrine do Artesanato na TV Oferecimento Círculo Vitrine do Artesanato Muito bom dia São Paulo, bom dia Brasil É sim com muita alegria que estamos começando mais um Vitrine do Artesanato na TV E hoje o programa está muito especial porque a nossa convidada ela pinta e borda Mas hoje ela veio bordar, ela criou um jeito diferente E você vai se apaixonar porque Bete Mattelli acabou de chegar Bom dia meu amor Tudo bem? Melhor agora com você Obrigada Porque literalmente você pinta e borda É, pois é Então, hoje a gente vai fazer aqui o bordado que eu desenvolvi É um bordado que a gente chama, é um bordado em 3D Inclusive para fazer esse bordado, quando eu criei esse bordado Eu não tinha ferramenta apropriada Então eu tinha que usar tudo que eu tinha em casa Então eu usava uma colher de pau, eu usava um cabo de vassoura Eu usava palito de sorvete, palito de unha e eu fui Aí depois eu falei, não, mas não está certo Toda vez que eu vinha gravar eu carregava aquele monte de coisa Aí eu criei uma reguinha para facilitar o nosso trabalho Ela é uma reguinha de medidas, tá? Onde eu faço as flores que são a base desse bordado É um bordado em 3D Que eu misturo com outras coisas O pessoal aí está mostrando aí as florzinhas Tem as peças, você pode fazer a flor de fita Você pode misturar com flor de cianinha Ele é um bordado em relevo, tá? E o que eu desenvolvi foi essa régua Eu uso um ponto Que é o mesmo ponto, o pessoal que faz renda turca faz esse ponto Eu gosto de falar isso porque às vezes a menina em casa Sabe fazer renda turca, tem dificuldade de fazer o ponto Ela vai acertar quando ela fizer O pescador faz a rede, ele usa esse mesmo nó É um nó, tá? O pessoal no Nordeste tem a renda singeleza Então eu aproveitei esse nó e criei um bordado em fita com ele Então foi num momento de inspiração O pessoal gosta muito Dá muito resultado O pessoal adora fazer esse tipo de florzinha Porque você, aqui no nosso caso Eu faço em bolsa, em toalhas, em pano de copa Aí o que eu fiz, misturei com a aplicação Porque aí você faz o motivo, além das flores Mas você pode usar, ela é só como bordado também Você pode enfeitar a roupa Você pode fazer, colocar em arranjos de cabelo Sabe o que me vem na cabeça agora? Em arquinhos Fazer uma cortina, que coisa linda Também Olha, eu inclusive o ano passado na festa junina A minha nora, ela foi fazer um vestido de noiva Nós inventamos a roupa dela de noiva Toda enfeitada com florzinhas de pita Ficou super charmoso, sabe? Então você tem um criança Você vai fazer um arquinho de cabelo E essa brincadeira não custa caro não? Não, custa bem barato Mostra pra gente então que é barato Então, vamos lá Vamos nessa, amor Então, olha Daqui a pouco você vai mostrar o kit Aqui tem o termo risco Que é aquele risco que a gente tira com o ferro de passar Que é a base da aplicação Então o que eu fiz? Eu recortei o gatinho Peguei um tecido estampado Até eu vou falar pro pessoal Prefira sempre estampas miúdas A estampa graúda, ela não fica muito bem na aplicação As miudinhas são melhores, tá? Então eu peguei o gatinho Professora, mostra só o risco pra essa câmera aqui, ó Isso Porque aí todo mundo vê Inclusive esse risco, olha Ele tem o gatinho com os olhinhos abertos E eu também coloquei aqui os olhinhos dele fechados Como se ele estivesse sorrindo, tá? Inclusive ali eu fiz o bordado dela também Se os meninos puderem mostrar Pra ver Ali, então, tá vendo? Esses olhinhos estão abertos E tem a outra bolsa também Que tá bordada com os olhinhos fechados, tá? Então o que eu fiz? Peguei aqui o meu risco Coloquei no lado direito Aí é que tá a diferença O pessoal quando faz a aplicação Geralmente risca no avesso do tecido Nesse caso aqui não Eu vou pegar o termo risco Vou colocar no direito E vou passar o ferro Tá? Esse risco aqui você pode tirar várias vezes Tem gente que consegue tirar Ah... Umas oito vezes Olha Eu tiro bastante O mínimo que você vai conseguir é cinco vezes, tá? Que ótimo Então o que eu fiz? Fiz o gatinho com os olhinhos abertos Também fiz o desenho com... Ele está sorrindo É só recortar, sobrepor aqui E você faz os dois motivos Tá? Na bolsa eu fiz o lacinho aplicado Na almofada eu fiz um laço de fita com fita mesmo Então o que é bacana nessa técnica? É que você vai usar o material que você tem em casa Tá? A fita que você tem Não precisa ser a fita idêntica à minha Você vai precisar só disso aqui Exatamente A régua A técnica O DVD ensina bem bacana O passo a passo E vamos fazer a primeira flor Eu vou tirar aqui Vou tirar isso aqui que é pra não te atrapalhar Tá bom? Bom E nós... Ó, o que que eu fiz? Peguei o tecido que já tava passado o desenho Peguei uma entretela Pus aqui atrás Recortei e colei Isso aqui o pessoal já tá acostumado a fazer Eu falei, eu não vou perder tempo fazendo isso Porque eu sei que as meninas lá de casa Estão mais interessadas em ver o bordado Exato Então eu já deixei aqui o gatinho aplicado Inclusive aqui eu fiz num pano de prato Vai fazer no tecido que você quiser E eu vou começar a fazer as flores Essas flores aqui Você vai fazer a medida que você quer No caso essa aqui é a pequenininha, olha Que eu vou fazer uma montagem com ela Então o que eu fiz? Vamos escolher o tamanho Vou fazer essa daqui Então aqui no meio, olha Eu usei a medida número 1 E a pétala, ó Eu usei a medida 2,5 É entre o 2 e o 3 Não precisa ser muito certinho não, tá? Então eu vou pegar uma fita Vou usar a fita de número 1 O que que é esse número 1? É a espessura dela, tá? Vou colocar numa agulha de tapeceiro Uma agulha sem ponta Pra não me machucar, tá? Poderia ser com ponta também Mas eu me sinto mais segura fazendo isso Vou passar a fita pela cavidade da agulha E vou, olha, espetar pra prender Aqui, ó E ela vai ficar presa Isso daqui vai facilitar o meu trabalho Não vai escapar enquanto eu estiver trabalhando Do outro lado da fita Eu vou amarrar na régua Na medida que eu quero Se essa aqui eu usei um Eu vou fazer um pouquinho maior Esse buraquinho aqui Só por didática, tá? Vou fazer Vou amarrar no número 2, ó E vou fazer um nó E esse nó vai surgir aqui, olha Uma argola Eu vou tirar da régua Por que que eu tô falando isso? Porque as meninas ligam pra mim e falam Eu não consegui fazer Lógico, não tirou da régua Como é que vai ficar fazendo o caseado? Não tem jeito Então tem que tirar da régua E fazer, olha A primeira argolinha Vou mostrar aqui pros meninos, ó Boa! Tá? Essa argolinha é onde você vai casear E fazer todas as pétalas da flor Como é que eu uso isso? Vou segurar a régua Com a mão esquerda Vou pegar na medida número 3 E vou posicionar a fita Estou usando a fita número 1 Poderia ser número 2 Até número 3 3,5 Quando elas são muito largas Dá pra fazer também Mas aí o nó fica muito grosso Não fica bonito Ela começa a dobrar, né? Fica feio, tá? Então Procure sempre fazer no máximo Até a fita número 3 Então vou colocar aqui, ó Venho com a agulha Passo atrás da fita E coloco a agulha Dentro daquela primeira argolinha Que eu fiz e amarrei Tá? Ó Agora eu vou fazer a pétala Passo sobre a medida Dou uma voltinha na agulha Essa voltinha Nada mais é que uma laçada E eu puxo Quando eu puxo, olha Eu formei um nó E esse nó já ficou preso na minha argola Tá? Vou passar de novo, ó Passo em volta Aqui do número 3 Que é a medida da pétala Tá? Venho com a agulha Atrás da fita Você pergunta pra mim Bete, por que atrás da fita? Por quê? Porque se eu fizer na frente Não vai formar nó A fita vai ficar enrolando E não vai dar o nó Então tem que ser por trás E encaixar aqui dentro, ó Tá Vou segurar tudo com a mão esquerda E com a mão direita, ó Eu só venho, dou uma laçadinha na agulha E puxo Tá? Fiz mais uma pétala Porque as pétalas vão ficar dentro do anel, né, professora? Em volta do anel Em volta do anel Aí, olha como é que elas vão ficar Eu vou mostrar aqui Fica cheio de nozinhos, tá? Que é o lado avesso Você trabalha pelo avesso Aí você vira a fita E a sua florzinha tá pronta aqui Que é o lado sem nó Em segundos Pra quem tá dando nó na cabeça Procurando loja O melhor preço Vitrine do artesanato.com.br É o seu shopping online Pra quem chegou agora Tá vendo o programa pela primeira vez Na vitrine você encontra Todos os materiais que a Beth tá usando Essa régua que é a exclusividade da vitrine Que foi lançada pela professora Beth E você não encontra em outro lugar E materiais pras mais diversas técnicas Fitas em todas as espessuras Vários tipos de fios Tintas, pincéis Aquela máquina de costura dos sonhos Enfim Vitrine do artesanato.com.br 0800-262-00 Mas pra quem ficou curioso Curiosa Quer muito ver essa técnica nova Fica com a gente Tem muito mais Beth E depois eu falo do seu kit Que é barato e acessível ter essa réguinha Eu quero mostrar o acabamento Porque depois que você fez todos os nozinhos E você montou Aí você vai falar pra mim Beth Quantas pétalas eu vou fazer Vai depender do tamanho que você escolher Então não tem uma medida certa Pra esta flor Eu usei aproximadamente Um metro e vinte de fita Pra essa flor Tá Então como é que eu acabo? Simples gente Olha Não tem que fazer nada É só cortar as pontinhas Aqui da fita Ó Cortei E vamos queimar essas pontinhas Pra fita não desfiar Então com o isqueirinho Só pra ela não Tá pronto Não tem mais o que fazer E aí nós vamos passar Pro nosso bordado Tá Eu já tinha adiantado em casa O que eu A flor a gente só posiciona Mas nós só vamos Costurar e pregar No fim Porque quando a gente vai fazer o bordado Atrapalha um pouco Fica embolando a fita Então olha Vou montar aqui um risquinho Já tinha feito uma folhinha Olha Puxo pra cá Mais um pra cá Vou desenhar uma folhinha Pequenininha aqui E no fim Eu vou pregar Essa florzinha Então eu quero ensinar A fazer esta folhinha Ótimo Ah e outro detalhe A gente tá vendo esse pano De copa verde Pra quem adora Pano de copa colorido Na vitrine tem Porque é difícil achar né professora É Tem azul, vermelho, rosa, verde, preto Eu acho o máximo Porque dá um contraste né Olha que lindo Então agora eu peguei Uma fita mais fininha Essa aqui é a fita 00 E eu vou bordar com ela Como é que eu vou fazer? Eu vou começar Fazendo esta folhinha aqui Tá? Nossa a 00 é bem fininha Ela é bem fininha Eu gosto muito De bordar com fita Eu acho que ele tem um brilho Ele dá um relevo Fica muito bacana Fica charmoso mesmo Então olha Eu vou pegar aqui Onde eu risquei Eu vou entrar com a fita Aqui ao lado ó Aliás Deixa eu até Pra ficar mais visível Eu vou fazer aqui A folhinha E vou traçar também Olha a nervurinha Que é pro pessoal de casa Entender melhor Isso daqui Tá? Então eu vou entrar aqui Com a fita Mas eu não vou lá No biquinho Da folha não ó Eu vou entrar aqui Na ponta Venho de lado E vou entrar aqui Na ponta Dessa nervurinha Que eu não cheguei Até o fim Então eu venho aqui Por que isso? Pra não embolar Pra facilitar o nosso trabalho Tá Então eu vou fazer O primeiro ponto Do bordado Eu entro aqui Com a agulha Vou até o biquinho Da folha Faço aqui E vou até o biquinho Da folha Quando eu faço isso Olha Eu vou fazer Um ponto Que é chamado De ponto espiga Ele forma Um biquinho Tá Dá uma voltinha E faz a primeira Vamos chamar De espiguinha Só pro pessoal Não esquecer Dá pra repetir depois O espiga Professora? Dá Assim fechadinho? Quer que eu tiro Aqui? Pra fazer de novo? Eu gostaria Porque se não Quem vai em casa Queira pegar o espiga Então vamos de novo Eu venho com ela Aqui embaixo Tá Tá, ó Eu vou sair aqui Na ponta Da Que a gente chama De nervurinha Tá Olha Aqui atrás Olha Não tem nó Nem nada Aqui é pra não atrapalhar A gente faz o acabamento Depois Senão vai ficar embolando Tá Então olha Fita pra cima Então eu venho Com a agulha Aqui do lado E vou até o biquinho Da folha Tá Tá dando pra pegar agora? Muito bem Desculpa Agora eu venho Com a fita Dou uma voltinha Na agulha Essa voltinha É o biquinho Da folha Tá E puxo Então quando eu puxei Ó Eu formei O primeiro ponto espiga Olha o Tim Arrebentando no detalhe Aqui ó Tá Agora Esse ponto espiga Ele tá solto Preciso prender o ponto Então eu venho aqui Na pontinha E venho aqui do lado Parece uma espiguinha Um fofo né Tá Venho aqui do lado Agora o que que eu vou fazer? Eu vou ficar Preenchendo toda a folhinha Então o primeiro ponto É o espiguinha Que faz o biquinho Agora eu vou Olha Sair aqui do lado Eu venho com a agulha Na mesma direção Do outro lado E venho com ela Aqui embaixo Passo a fita Por baixo da agulha E ó E já fiz Mais Mais duas faces Da minha folhinha E ela vai começar A crescer Vamos ajudar Quem quer começar A crescer também Quer fazer artesanato Se libertar Ter muito mais Bet Mattel E não vai mudar De canal não Pra quem vai zapiar E vai voltar Deixa eu falar Dessa técnica tão incrível Que a Bet acabou de criar É o kit Aplique e borde Com Bet Mattel E pessoal A Bet Mattel É incrível Não é mesmo? Ela é simplesmente Uma das mais talentosas Artesãs do Brasil É sucesso na pintura Sucesso no bordado E agora ela vem Com o bordado de fita E a vitrine do artesanato Sempre antenada Com as tendências Claro que não ia ficar de fora E trazer mais essa novidade Pra você Então a Bet Oferece pra você Uma super oportunidade Que é o kit Aplique e borde A Bet em parceria Com a vitrine Na compra do kit Você vai levar Todo o material necessário Mais o curso em DVD Contendo aulas Passo a passo Dá pra você criar Oito lindas peças Olha só a quantidade De itens Que você vai receber Na sua casa Num aconchego Do seu lar Uma régua Pra renda Vai receber Uma agulha de costura Vai uma agulha De tapeçaria Essa que ela usa Pra acabamento Vai receber um termocolante Aplique arte Vai também Um conjunto Termorrisco E aplique borde São cinco panos De copa Branco E um pano De copa preto Mais sete tecidos Pra você poder fazer A aplicação aí Com essas estampas Lindas Além de tudo Vai uma toalha De lavabo Felpuda Uma sacola De algodão cru Que é muito legal A famosa Eco Bag E uma linha de costura Vai também Seis unidades De linha Camila 40 Mais seis unidades De fita cetim Poliéster Três unidades De fita cetim Matizada E três unidades De fita cetim Dupla face Mais duas unidades De fita cetim Face simples São muitos materiais E mais o curso em DVD Pra você utilizar Todo esse material Da melhor forma E atenção Brasil Tem promoção Na compra de um kit Você vai levar 42 itens Pra fazer oito peças Vai comprar esse kit Vai levar 42 itens É impressionante Vai aplicar e bordar Em pano de copa Vai aplicar em toalha Dá pra fazer em tecido E até mesmo em sacola Tudo com os ensinamentos Da Super Bet Mateli Tá esperando o que Se esse material Chega na sua casa E não paga Pela ligação 0800 262 00 0800 262 00 Vitrine Do artesanato .com .br Jan, repita o telefone 0800 200 6200 00 Oxi Tô vendo o programa Pela primeira vez E eu nunca vi Esse bordado em fita Porque é exclusividade Da Beth De tanto fazer Quebrar a cabeça Usar pedaço de madeira Copo Tudo Ela chegou à conclusão Que precisava ter uma régua Com essa marcação A própria medição É simples Barato Incrível Amo você Beth O que é bacana Da régua também É que como ela é feita De um material acrílico Ela não desfia Qualquer tipo de fita Você pode usar Fita de voal Poliéster Que é tranquilo Tá E eu vou continuar Aqui fazendo O bordadinho de fita Olha Então prendo aqui embaixo Volto sempre Lá em cima Você tá no espiguinho ainda Né? Não No ponto de espiga Já saiu Já saí do espiga Eu tô preenchendo a folha Tá Quando eu faço espiga A fita é pra cima Quando eu vou preencher A fita é pra baixo Ah tá Então eu venho com a agulha aqui Olha E aí o que que acontece Você vai preenchendo É como se fosse um pontinho caseado Passa a fita por baixo Eu gosto de dar esse tipo de explicação Porque às vezes a pessoa faz o bordado Pensa que tá aprendendo Por isso que é bom o DVD Porque assim a pessoa não fica com dúvida Chegou em casa Ficou alguma dúvida O DVD tá super bem explicado Entendeu? E vai aprender do jeito certo Né, professor? Exatamente E aí você pode ver quantas vezes quiser Porque por mais que a gente esteja aqui fazendo com calma A pessoa às vezes tá vendo o programa Não tá gravando E o DVD você volta nele Exato E você assiste Fica pra sempre com você E olha aqui, olha Eu tô preenchendo Já tô na metade da minha folhinha Que delicado Que trabalho lindo Viu? E o mais legal desse material E do DVD Que a professora falou É que a Bete Que juntou essas duas técnicas Né, professora? Isso Então é exclusividade mesmo Antes eu só fazia o bordado Como nas toalhas Aí eu achei que Bordado combina com bordado Por isso que eu quis misturar O bordado em fita com a aplicação É um sucesso A aplicação é uma coisa que o pessoal gosta muito Todo mundo sabe fazer Porque aproveita também retalhos Né, professora? Exatamente É uma bênção E esse kit ele vem com bastante material E aí com aquilo que você junta Vai sobrar Vai fazer todas as aulas do DVD Vai sobrar muita coisa, tá? O legal de ter o kit é que se você ia comprar um presente Pra você ou pra presentear alguém Compre o kit São 42 itens E muito barato Porque a vitrine que produz Olha, então, olha Quando eu tô terminando aqui a fita Desculpa A folhinha Eu já vou puxar E já vou fazer aqui O galinho que eu tinha arriscado Então eu vou seguir ele pra baixo Eu vou virar Aqui o meu bordado Então eu terminei de preencher a folhinha Agora eu vou fazer o quê? Vou fazer o ponto atrás Também conhecido como ponto haste As meninas de Portugal chamam de ponto pé de flor Eu falo porque a gente tá na internet E elas assistem a gente lá Estamos também em Portugal Então aqui, olha A gente vem Dá uma distância Sai com a agulha aqui E puxa a fita Inclusive muita gente que vai viajar Que não sabe que pode levar a gazeta junto com você É só baixar o app da gazeta no seu celular É levinho Ó, dou uma distância Volto com a agulha pra trás Por isso que o pessoal chama de ponto atrás, tá? Ponto atrás E aqui eu tô fazendo, olha O cabinho Então eu já embalei Já puxei da folhinha E já estico e já faço o meu cabinho aqui, ó Tá vendo como é prático? Agora eu vou passar pra trás E vou ensinar a fazer o acabamento E depois eu vou mostrar como eu É simples, olha É simples Não precisa costurar nada Você corta Vem com aqui com o teu foguinho aqui, olha E cola Como a fita é poliéster Ela já gruda Então fica assim um acabamento bonito Sem precisar fazer muita coisa Então eu só vou mostrar aqui Rapidinho, olha Vou pegar aqui a minha florzinha que tava pronta Vou pregar ela aqui Com uma linha de agulha mesmo Eu só acho que a pessoa precisa aproveitar Aquilo que Se você vai Eu vou fazer aqui com a linha branca Mas, por exemplo Se você vai pregar Se o teu tecido é verde Procura fazer com a linha verde Pra que o acabamento no avesso Fique mais bonito Pra fazer um link, né? Exatamente Então eu vou prender aqui, olha Venho com a agulha e a linha No nozinho Ó Ele vai ficar tudo escondidinho Então não importa a cor da linha, tá? Aí eu venho aqui Ó E vou fazendo sempre Os pontinhos no nó E vou E olha Pega a linha e o nozinho Olha como ele fica bonitinho O que que acontece? A folhinha fica em relevo Não fica aquele bordado estético Preso Não fica muito fofo Não fica aquela grosseria de fita atrás Entendeu? Porque às vezes você olha o avesso Tá cheio de fita É delicado Não dá pra ser como um avesso perfeito É verdade Mas pelo menos você reduz Aquela quantidade de nós Sim Tá? Então olha Você vai girando aqui Eu acredito que esteja dando pra ver direitinho Tá dando pra ver se o tempo E aí você pega E vai fazer isso Em toda a sua florzinha O miolinho dela Nesse caso do gatinho aqui Eu fiz um ponto nó francês Que eu acho que o nosso Tempo não vai dar pra fazer Dá um nó brasileiro então Mas você pode fazer O miolo que você quiser Inclusive eu gostaria Por favor Se os meninos pudessem mostrar Tem toalha Aqui eu coloquei Uma pedrinha no meio Tem toalha Aqui eu coloquei Perolinha Incrível Então o recheinho O miolinho da flor Você vai fazer do jeito que você quiser Ou simplesmente Olha eles estão mostrando Olha que incrível Ou simplesmente fazer os nozinhos no meio Que já dá acabamento Do jeito que você quiser Você tá vendo imagens pra se inspirar Daqui a pouco tem muito mais Betty Mattelli Pra nos ajudar Aliás ela pode te ajudar E no conforto da sua casa Porque Betty preparou um kit É aplique e borde A Betty Mattelli é incrível Todo mundo sabe disso É simplesmente uma das mais talentosas Artesãs desse país É sucesso na pintura E agora também Arrasando Com o seu novo lançamento Que é o bordado em fita E a vitrine do artesanato Sempre antenada Com as tendências Não poderia ficar de fora Dessa novidade Mas é claro E oferece pra você Uma super oportunidade De ter esse kit Repleto de materiais É o kit aplique e borde Com Betty Mattelli Presta atenção Porque na compra desse kit Você vai levar Todo o material necessário Mais o curso em DVD Contendo aulas Tudo passo a passo De como produzir Oito peças Pra quem nunca fez artesanato É uma experiência incrível Olha a quantidade de itens O kit tem Uma régua pra renda Vai receber uma agulha de costura Tem agulha de tapeçaria Vai termocolante Da plique arte Gente, vai um conjunto Termorrisco Aplique e borde São cinco panos de copa branco Mais um pano de copa preto Sete tecidos estampados Vai a toalha de lavabo Essa aqui é feupuda Tem sacola de algodão cru A eco bag Pra você customizar E fazer uma bolsa linda Vai uma linha de costura São seis unidades De linha Camila Número 40 Mais seis unidades De fita cetim poliéster Três unidades De fita cetim matizada Três unidades de fita cetim dupla face E duas unidades de fita Cetim dupla face simples São muitos materiais E com curso em DVD Aplique e borde Você vai comprar esse kit E vai levar Quarenta e dois materiais Tá mais do que completo É item que não acaba mais Você vai poder fazer Aplicação com perfeição Bordar em pano de copa Vai aplicar em toalha Que fica uma graça Porque material aqui não falta Vai poder aplicar em tecido E até mesmo em sacola Porque a Ecobag faz maior sucesso Ainda mais Customizando a sua E claro Com os ensinamentos Da Super Beth Mateli Realmente não tem como Não aprender Porque ela é referência E autora desse lançamento Incrível Tá esperando o que? Corre pro telefone 0800-200-62-00 Ô Jean, paga pela ligação? Não Mesmo que você esteja Ligando de celular E mesmo que ele esteja Sem crédito 0800-200-62-00 0vitrinedoartesanato.com.br Só uma dúvida, Jean O mesmo valor Que eu compro na internet Eu compro também Na central telefônica No 0800 Claro E é pra todo mundo Que ligar Não são só Para ser em primeiras Pro Brasil inteiro 0800-200-62-00 Jean Oi amor O que eu quero mostrar Pro pessoal Olha Por exemplo Essa aqui É a flor girassol Ela tem uma diferença Ela tem um biquinho Tá? Inclusive a gente já fez Isso aqui Tá no DVD Explicando direitinho Aqui nós temos Um bule com rosas Aquela rosa É uma rosa diferente Que ela é feita Na entretela Que graça Tem a folhinha A folhinha também É feita na régua Tá? Que graça Isso tudo a gente ensina Direitinho Olha Esses outros pontos De bordado Tá tudo no DVD É bem bacana mesmo Professora Eu sei que pra você Você é suspeita Mas a gente que tá apreciando Olha isso Então esse daí Eu fiz o miolo Com cianinha Tá vendo a variedade A riqueza Aquilo que você tem em casa Você aproveita Olha essa toalhinha Que ele tá mostrando Eu já coloquei pedrinhas Coloquei chatom No meio da flor É uma outra florzinha também Que a gente também faz Com a régua E coloque o contato dela Nas suas redes sociais Porque tá aparecendo No seu vídeo Juntamente com essas peças lindas Aí ó Bete e Matteli Pro Brasil inteiro Adicionar essa mulher E fazer uma amizade Sincera Olha a Eco Bag Eu sou apaixonado Por Eco Bag Então aquele gatinho Eu só mostrei ali Que você pode fazer A versão dele Que as vezes a pessoa Tem dificuldade Em pintar o olhinho Ele tá todo bordado Que legal Que fofura E caseadinho com rosa Olha que fofura É uma peça mais linda Que a outra Não é Infelizmente o programa Tem começo, meio e fim Já tá dando aquelas saudades Ô Bete, manda beijo Pra agradecer Sozinha a gente não faz nada Isso, um beijo Pra todo mundo Que me assiste E olha gente Se tiver dúvida Pode procurar Que a Bete atende E as vezes as pessoas falam Ah, procurei a professora Me atendeu Manda e-mail A gente sempre responde As meninas Tá, pra tirar dúvida É que as vezes dá uma travada Porque o samurai de mensagens Passa demais lá E aí dá uma travada A gente quer agradecer sempre Obrigada, Jean É sempre bom quando você vem Gente, esse é um jeito lindo De fazer flor Realmente de reproduzir O que a natureza Nos presenteou, né Com essas regrinhas aqui São poderosas Geniais Muito obrigado pela audiência Que especial chegar na sua casa Fique com a gente Nas redes sociais Vitrine do Artesanato Em todas elas No YouTube No Instagram E no Facebook Estamos juntos e misturados Se nunca fez artesanato Vem viver essa experiência Estamos aqui todos os dias Às 9 horas da manhã Um beijo na família Obrigado pela audiência Deus abençoe Ótimo dia Assista agora a revista da cidade E logo após Você Bonita Esclarece mitos e verdades Sobre as fibras alimentares Tem que ser no sapatinho Eu não tô entendendo nada Parece até que é big esconde Se desse poço não sai água Eu vou buscar em outra fonte Chamam o contatinho Chamam o contatinho Tem que ser no sapatinho Vitrine do Artesanato na TV Oferecimento Círculo Vitrine do Artesanato